A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que no objeto Não se entrega A representação O que é que no mundo Não se entrega Que não se dá A representação E aí a gente fala Vai pensar Ok, textura Essas coisas todas Peso Tudo você consegue Simular, representar E a gente esbarra Naquele ponto Você consegue Até incluir o tempo Mas você não consegue Incluir A inexorabilidade Da vida real Então o aspecto Do mundo concreto Do mundo existencial Que é o inexorável Isso é a representação Isso não se entrega A representação Eu acho que esse Para mim vai ser o limite Da representação Você tem esse esqueminha Que eu acho bacana Que ele É um esquema teórico Um esquema mais poético Do que científico Ou seja Ele não coincide com a verdade Mas ele abre Caminho para a verdade Onde ele constrói Essa ideia De um caminho Cada vez maior Na abstração Na história da humanidade Aí ele fantasia Lá um pouco Com a cara De historicismo Do primeiro desenho Do cavalo Lá no sul da França Do homem Que vai então Desenhar um cavalo Ele adquire Uma distância do cavalo Ele tem que dar um passo Para ter uma distância Do cavalo E ele desenhar o cavalo Então ele tem Um primeiro Rabisco Na tentativa De entender o cavalo Só que Quando faz o desenho Do cavalo O desenho Passa a ser mais interessante Ele passa a olhar Para o desenho E não mais para o cavalo Aí cai Não, não, não Nesse culto da imagem Ou seja A imagem ganha Uma presença Mais forte Ganha uma Autossuficiência Vamos dizer assim E aí ele fala Que aí depois A gente dá outro passo Mas de repente A imagem Não só Ela não explica Mais o mundo Como a gente Também não consegue A olhar para a imagem Também a imagem Não satisfaz mais A gente dá um passo Atrás E a gente inventa Então a escrita Que aí ele fala Uma descrição Lindinha Poética também Da escrita Como derivada Do desenho Que o desenho Que quebra E se abre E vai formar E ele tenta Parece que é histórico Aquela coisa toda Da mesopotâmia Como é que A escrita vem Para explicar A imagem E aí Onde Só que aí A escrita Então também Adquire esse Esse excesso Que a gente Sai da Do culto da imagem Passa para o culto Do texto Que ele fala Que é o texto científico Que nós na academia Produzimos Que é aquele texto Que já não descreve O mundo mais É insuficiente E aí a gente Dá um outro passo Atrás na abstração E que cria A imagem digital Então aí É uma sequência De passos De abstração De distanciamento Da realidade Para tentar entender E aí com a imagem Digital Então a imagem Digital Que é fruto Do texto E isso fica claro Quando a gente Recebe uma imagem Quando a gente Recebe uma mensagem Truncada Que o que era foto Vira um monte De caráter Alfanumérico Então de repente A gente cria Essa imagem Digital Ele até nem fala De talpeira Vai falar Da fotografia mesmo Que é uma tentativa De explicar De ilustrar o texto E aí chegando Na imagem digital Que ele vira e fala Assim A abstração total Caminhando em direção A dimensão zero Que aí ele fala Que na verdade Não é o fim do mundo Mas pelo contrário Abre um mundo De possibilidades Porque você está Na ausência total De valores Teoricamente De valores De dimensões Seria um espaço De abertura Para o surgimento Do novo homem Essa coisa Do fluxo Eu acho bacana De pensar Esse espaço Que é um esqueminha Bonitinho Que você vem De uma série De passos atrás Em direção Ao desconhecido Porque você está De costa Olhando Para a realidade O cavalo Você dá um passo atrás Para conseguir olhar O cavalo melhor Desenha O desenho Vira um véu Encobre O cavalo Você dá um passo atrás Em direção ao desconhecido De novo Você está olhando Para o desenho Aí você cria o texto De novo Passo atrás A gente vai em direção Ao desconhecido E esse ponto último Que a gente está Dessa tecnologia Baseada em Zeros e uns Adimensionais Não dimensionais A gente não sabe Onde é que chega No livro Que eu sinto que Quando você Nos anos 90 Quando se discutia Muita questão Da realidade virtual Tinha um pouco Essa fantasia De que a gente Ia conseguir Representar Tudo Todas as sensações Todos os cheiros Todas as emoções E ainda tem essa ideia Que eu acho Que tem aí Um outro problema grave Que é esse problema De entender o mundo Como um repositório De dados Eu consigo mapear E se eu consigo mapear Eu consigo representar Então o mundo É algo dado Que eu consigo abordar E portanto Se eu consigo abordar Se eu consigo mapear Eu consigo julgar Eu consigo julgar Esse mapeamento Numa máquina Qualquer Numa máquina Que começa lá Com a construção Da perspectiva Na Renascença Chega no computador Uma máquina Que mapeia esse mundo E que portanto Eu poderia agir No mundo De forma O mais abrangente Embarcar Aquilo que é inexorável Aquilo que a gente Não tem O Prigogini Vai falar Da irreversibilidade Do tempo Alguma coisa assim Esse ponto Que é o desafio Como é que a gente faz Essa representação Total do mundo Isso aí A gente não conseguiria Incluir Tem os cientistas Linha dura Que acreditam Que sim Que é a questão De tempo Que é a questão De aumento Da memória Do processamento Dos computadores Mas obviamente Que não O Glanville Tem uma colocação Que eu acho interessante Que ele fala Essa questão Que de alguma forma Está conectado Com essa ideia Do representar Que é a ideia Da teoria A ideia De que Eu aprendo a teoria Eu sei a teoria E através do aprendizado Da teoria Eu posso aplicar A teoria No mundo E aí vou agir melhor Que é um pouco O que a gente vê Por trás da ideia De representar O mundo É essa coisa A teoria Como essa admiração De algo externo E ele fala A nossa experiência Enquanto ser humano Diz o contrário Porque o começo Da vida da gente Do bebê É exatamente o contrário Disso tudo Porque o bebê Ele não aprende Uma teoria Em ordem De forma a agir Ele age Para poder Aprender Através da ação Então é uma inversão E que a gente cresce E acha que é o contrário Fica tentando Compreender Tentando representar Para poder Atuar Sendo que A gente se fez Através De uma atuação Que te leva A construir modelos Tudo Mas é a atuação Que te permite Construir Crescer E aprender Eu acho É bom lembrar Essa base Porque parece impossível Quando a gente Tenta Questionar um pouquinho Essa ideia Da teoria E da aplicabilidade Da teoria Na prática Como Glanville Diz assim Essa superioridade Da teoria Que ela Portanto vai ser aplicada Ela tem uma proeminência E a nossa base Do aprendizado É o inverso Pergunta o que a gente Faz com isso Porque Que ela Tentando Todas as 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto